No próximo capítulo da novela, As Aventuras de Poliana. Filipe diz para Letícia, e para gêmeas Mavi e Malu que precisam, se vestir melhor. Lorena, Mário, Gael e Benício falam para Luisa, que Pendleton transformou Poliana em marionete. Vini percebe que o pai não faz nada de errado. Guilherme vai até a casa de Mirella para jantar com ela, e Dona Branca. Nadine aparece na padaria onde Sérgio e Joana lancham com Luigi. Sérgio se esconde. Poliana aparece e Lorena, e seus amigos ficam aliviados. Embleton aparece e leva a marionete. Dona Branca faz várias perguntas para Guilherme durante o jantar. Raquel conversa com a mãe, Fernanda, pela internet. Ela conta que está ficando com Guilherme. Mirella recebe uma mensagem misteriosa dizendo, que Raquel não está lhe contando toda a verdade. Dona Branca diz para Neta aceitar a realidade, pois Guilherme gosta dela só como amiga. Jefferson acha uma bolsa de ciro cheia de dinheiro e fica desconfiado. Senhor Pendleton diz para Sara, que as semelhanças entre Poliana e Estela são muitas. Débora elogia Eric ao vê-lo sapateando. A professora percebe que o pai do garoto, não iria gostar que ele fizesse aula de dança. João sente falta dos pais, apesar de toda dificuldade que já passou. O menino decide montar com objetos duas representações de seus pais. Nadine diz para Roger, que acha que Sérgio e Joana são amantes. Raquel diz para Guilherme, que Mirella recebeu mensagem da pessoa misteriosa. João termina de fazer representações de seus pais. Raquel diz para Guilherme, que é um pai de Deus. Legenda Adriana Zanotto